Oi gente linda, gente amada, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Já se inscreve aí no canal, ative as notificações e vamos lá pro vídeo. Gente linda, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês as minhas compras do mês de setembro, né? Já estamos aí no mês de setembro e aí como todo mês eu mostro minhas compras, né? Desse mês também vai ser diferente. Esse mês, gente, vai ter um diferencial. Por quê? Porque eu não vou precisar comprar muita coisa, porque ainda tem bastante coisa aqui em casa, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, vou ter que comprar mais a mistura, fruta, verdura. Vou mostrar aqui pra vocês o que tem aqui em casa, né? E aí quando eu chegar no mercado eu vou mostrar pra vocês também o que eu comprei, tá bom? Então, pra quem tá chegando agora, gente, minha dispensa é aqui dentro do guarda-roupa, né? Tô precisando dar uma arrumadinha, mas você não repara a bagunça não. Aqui, gente, como eu falei, tem dois pacotes de arroz, ó. Um, dois e meio pacote, né? Aí tem uns... Essa é arisco, né? Um arisco. Tem um pacote de café, dois pacotes de sal. Tem dois pacotes de cuscuz, um óleo. Aí aqui tem quatro pacotes de feijão e meio. E aqui, gente, tem quatro pacotes de macarrão. Aqui tem uma sardinha, né? Esse aqui é papel toalha. Então, eu não vou estar precisando comprar muita coisa, né? Como vocês sabem, eu só compro mesmo o que tá faltando, né? Então, agora eu vou lá, gente. E daqui a pouco volto com vocês. Então, está tudo aqui, gente. Acabei de chegar. Está tudo aqui que comprei, né? As compras do mês de setembro. Lembrando novamente aí, gente, que eu comprei só mesmo o que tava faltando, necessário, assim. E algumas besteirinhas também. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Vou começar, gente, com essa melancia aqui gigantesca. Olha o tamanho dessa melancia. E tava barato, gente. Deu R$16,00 e R$18,00 ou R$13,00 aqui, gente. Tava R$99,00 o quilo da melancia. Então, essa melancia aqui deu R$16,00 e pouco. Gente, muito bom. O tamanhão tinha gente lá com dois, três carrinhos cheios de melancia. Eu peguei só uma mesmo, né? Aí, passando pra cá, eu comprei aqui umas castanhas de caju, ó. Essas castanhas de caju aqui eu acabei comprando fora do mercado. E aí, deram R$20,00, tá? Essas castanhas aqui, ó. Aí, comprei, gente, essa caixa de chocolate aqui de bombom, né? Da Lacta. Que tava bem baratinho. R$8,99, alguma coisa assim. Ou R$8,79. Comprei aqui uma batata palha, ó. Pra fazer estrogonofe. Ah, aquele, gente, nunca comprei. Nunca tinha provado. Nunca provei, né? Ainda. Esse creme de avelã aqui, ó. Tava R$15,00. Aí, eu comprei pra experimentar. Aí, vem a 280 gramas, ó. Deve ser gostoso, né? Aí, comprei pra gente estar experimentando. Comprei aqui milho verde. Aqui, eu comprei esses ralos aqui pretos, ó. Que eu gosto bastante aqui em casa. Ó, esses ralos verdes aqui, extra forte. E aí, comprei também uns razonzinhos aqui. Sabor Nordeste. Aí, aqui, gente. Comprei 5 kg de açúcar cristal, ó. E aí, comprei um frango. Tá aqui dentro dessa sagola aqui, gente. Porque tá escorrendo o sangue, né? Aí, comprei esse frango aqui. E comprei também, ó. 1 kg de contra filé. Que deu R$32,00. Tá vendo? Aí, passando pra cá. Comprei 2 molhinhos de tomate. Né? Comprei aqui 2 creme de leite também. Aqui, comprei esse Arcuti aqui, né? Que é bom pro intestino, né, gente? É. Tem lá, tobacitos. Melhora os intestinos aqui, né? Muito bom. Aí, eu compro. É. De vez em quando eu compro. Aí, eu compro esse daqui. E a Arcuti. Comprei essas 2 cartelas de iogurte. Que as crianças torram barato. R$2,99. Eu comprei. Aí, passando pra cá. Comprei aqui 2 torradinhas. Que é pra comer com a... Né? Com o creme de avelã, né? Já ia falar Nutella. Aí, comprei 2 só. Só pra experimentar aquilo dali, né? Comprei aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes de biscoitos recheados. Aí, aqui vamos pras partes da verdura, fruta e tudo. Coloquei tudo tumultuado aqui mesmo, ó. Comprei esse aqui de tomate. Tava 99 o quilo. Só que eu não gosto de comprar muito, não, gente. Porque o que tá acontecendo? Não sei o que acontece com esses tomates. Que eles apodrecem rapidinho, gente. Ó, eu comprei eles mais ou menos assim, verdinho, ó. Mas quando até... Antes de madurecer, chegam as partes que fica... Apodrecendo, sabe? Mês passado eu comprei. E acabou apodrecendo um bocado de tomate. Aí, acabou jogando fora. Aí, eu comprei, sim, né? Esses tomatinhos. Comprei aqui também cenoura, ó. Comprei mamão. Comprei aqui banana nanica. Comprei batata, ó. Tava 99 centavos também, ó. Por isso que eu comprei esse tanto de batata. Comprei beterraba aqui. Comprei mandioca. Eu tava com vontade esses dias de comer uma mandioquinha frita. Bom demais, né? Aí, aqui, gente, eu comprei dois tipos de manga. Essa manga aqui, ó. Olha o tamanho dela. Tem um nome dela lá. Acho que é manga Tommy. Ó. Não sei se é boa, né? Aí, comprei duas dessa daqui pra experimentar. E comprei três dessa daqui, ó. Dessa... Que eu já compro mesmo, né? No mercado. Aí, aqui, comprei uma farinha de trigo pra fazer bolo. Comprei rosquinha. E, gente, desde o mês passado que eu tava namorando esse bolo aqui de leitininho, gente. Essa torta de leitininho. Eu falei, esse mês eu vou levar. E ela é um pouquinho cara, gente. Mas... Eu não gosto de passar a vontade. Pra experimentar uma vez na vida, não tem problema, né? Aí, só que acontece. No carro, gente, ó. Rebolou tudinho. Os morangos. Brigadeirinho aqui em cima de leitininho. Acabou rebulando tudinho. Mas tá bom demais. Aí, gente. Comprei aqui também uma cartela com 30 ovos. E aí, a gente parte pra parte da limpeza, né? Comprei aqui um bom bril que tava faltando. Comprei aqui esses sacos de lixo, né? Ó, são... Vem 30 sacos de lixo, eu acho. Não, 20 litros com 30 unidades, é. Tava 5 e pouquinho. Eu comprei. Comprei aqui 4 sabonetes, ó. E um papo higiênico. E aí, foi essas as comprinhas, né? Como eu falei, tem ainda bastante coisa aqui, ó. Tá vendo? Bastante compra ainda no guarda-roupa. Então, só foi mesmo um complemento, assim, pra complementar tudo. E aí, tudo deu, gente. Não repara a bagunça aqui daqui de casa, não. Tudo deu aqui, ó. 308,69. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Se deu caro, se deu barato. Achei que saiu um pouquinho carinha. Eu não sei, né? Acho que os outros meses eu fiz 370 e pouco, por aí, né? Mas foi esse preço que deu, ó. E é isso aí, gente. Gente, o vídeo. Agora eu vou guardar tudo aqui. Buscar ali na escola, que já tô atrasada pra buscar ela. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus